Quando eu pensar em desistir Espírito Santo me abraça Gente, boa noite Hoje eu vou gravar com vocês Uma mini topearia Que é essa daqui Tá vendo? De time Foi um comendo que eu andei hoje à tarde Aí eu vou fazer com vocês Eu vou utilizar Uma bolinha dessa De 30 milímetros Dessa daqui Aí pra adiantar eu já pintei ela Tá vendo? Pintei com a tinta PVA vermelha Porque eu vou fazer assim Com vermelha Pra não via das dúvidas Se aparecer algum cantinho Que não ficar com a flor Já não mostra Vamos lá Eu vou usar essa hortência Cortei um pedacinho de EVA Ó Ó Um pedacinho de EVA Vamos colocar na sanduicheira E agora vamos colocar aqui Ó Apertar Tá vendo? Ó Vermelha Ó Ó Que agora Pra aproveitar a sanduicheira Vamos Fazer a flor A folha com essa Aí você vai falar Cal Desse tamanho Desse tamanho Só que a gente vai fazer Um tamanho menor Vou colocar aqui Um pedacinho de EVA Aqui Você vem ó E faz Uma folha Eu vou deixar esse molde Lá no No meu face Ó Tá vendo? Coloca aqui dentro E vem e coloca aqui ó Eu falei dessa cor Mas eu vou utilizar outra cor Ó Tá vendo? Feita a cor Aí aqui Eu peguei um pedaço de arame Ó Porque eu vou usar essa cor Tá vendo? Mas eu não tinha mais esse EVA Ó Coloquei um pedacinho de arame Ficou desse jeito Tá Ficou? Agora vamos fazer isso Ó Desem... Vem dar assim E você vem aqui ó E vai tirando o excesso Esse excesso que tá caindo A gente já aproveita Pra colocar como Música Tá vendo? Que fica esse bagacinho aqui ó Eu coloco das duas tonalidades Da preta e da vermelha E corta as duas Tá vendo? Tá vendo? Agora vamos pegar aqui ó A cola E vem aqui com as pontinhas A gente vai fazer tipo um copinho Ó Tá vendo? Ficou tipo um copinho Aqui ó E agora a gente vai pegar dois pestilhos Vai usar uma em cada flor E vem aqui ó Pega aqui Coloca aqui Dentro E vem Passa um pouquinho de cola Aqui ó Um pouquinho só E faz isso ó Tá vendo? Puxa ele Vamos cortar Vamos cortar aqui Bem no pezinho Pra não ficar excesso nenhum Tá vendo? Ó Vou pegar outro aqui E passa um pouquinho de cola E puxa ó Só isso Corta aqui Pronto Agora vamos pegar a bolinha E aí agora esse processo aqui É com uma cola quente Por que cal? Porque a cola instantânea Ela vai corroer o isopor E vem colando ó Tá vendo? Você começa aqui Por essa viga que tem a bola Ó Vou mostrar a branca Porque a branca é melhor Ó Tá vendo? Você vem por aqui Começando por essa viga Uma preta Uma vermelha agora Muito alta Tá vendo? Agora uma preta Você vai testar Uma de uma Uma de outra Se for da mesma cor Aí não precisa ser assim Mais E apertando um pouquinho Pra que ela venha colar E às vezes eu só coloco E aí Ela Não cola Agora uma preta aqui ó Pronto Ó Colou Depois você tira Essa Olha como já tá ficando Tá vendo? Agora você vem aqui ó Junta preta Da vermelha Tá vendo? Vem colocando assim agora Preta Tá vendo? Tá vendo? Vermelha Vai intercalando as cores Aperta a padeira Eu vou completar aqui E volto com vocês Completou esse lado Tá vendo? Aí você vem aqui Eu vou dar um furo Só pra marcar o arame Marcar o lugarzinho aqui ó Onde vai colocar o caule Aí agora vamos virar o outro lado aqui E vamos aqui ó Uma preta Uma vermelha Uma preta Vermelha E sequência Tá vendo? Aqui agora vai ser uma vermelha E uma preta Aqui no meio Vamos ver se cabe outra Cabe Aqui agora a gente vai colocar uma Vermelha Tá vendo? Rápida E fácil De fazer Tá vendo? Tá pronto Agora a gente vai pegar Nossa bolinha Vamos Nossa arame E esse arame Tem 15 centímetros De comprimento Você vem aqui ó Dá uma dobradinha nele Procura aquele lugar Que a gente furou Ó E vem e coloca aqui Aí a gente passa cola Cola quente Porque se colocar cola instantânea Ela vai corroer o isopor E vira assim ó Tá vendo? Aqui é agulizar A cola instantânea Vamos ver Vamos ver Aqui ó Tá vendo? Fica bem fininho Com Vem aqui ó Pega a nossa folha Coloca uma aqui agora A outra aqui Tá vendo? Acima E a outra mais aqui embaixo Tá vendo? Tá vendo? Pegar outro pedacinho de aveia aqui E aqui ó Passa um pedacinho de cola E aqui a gente vai dobrar um pedacinho Só Tá vendo? Ó Ó Logra aqui Aí agora a gente vai pegar o caquilo Que é esse daqui ó Aqui já cortei as borrachinhas Se eu botar aqui Vamos passar logo a A fita aqui Eu peguei uma fita Esse eu coloquei a fita vermelha Porque o caquilo era preto Mas esse eu vou colocar Fita preta Pra dar um destaque Tá vendo? Passar aqui E vem colando Vem colando aqui ó Você olha a altura Que você quer A fita é 20 centímetros Que eu gastei aqui Essa fita Passar um pedacinho Ainda Mas aqui a gente corta Aí você fala Por que não Depois Fazer isso Porque Às vezes você vai fazer Você vai virar Fica ruim Porque já tá pesado Aí eu gosto de fazer antes Vamos pegar um lacinho Desse branco Tá vendo? E uma massinha Dessa De vestido Você compra na casa De artesanato Eu gosto de comprar Separado assim Porque aqui eu uso A cor que eu quero A massinha Vem aqui ó Passa aqui Tá vendo? E vem colar aqui A massinha E se você comprar Esse lacinho Colorido Você só pode usar Uma cor Tá vendo? Ó Não ficou E agora Vamos passar Pra parte De colocar O gesso Eu tô aqui E volto Com vocês Aqui gente Quem quiser Aprender A fazer o gesso Eu já Coloquei um vídeo Aí no meu canal Que a minha Estava perguntando Como é que Fazer o gesso Ó Deixa eu Colocar um Do lado Do outro Pra eu ver A altura Tá vendo? Esse parece Que tá mais alto Isso aqui ó Dobra mais um pouquinho Tá vendo? Que tem que ficar Os dois Na mesma altura Ainda tá alto Mas vai ficar assim Porque Não tem como Diminuir mais Ó Só um pouquinho Mesmo mais alto Aí agora A gente vai cortar Aqui ó Essas Essas folhagens E vou colocar Aqui ó Tá vendo? Isso aqui é opcional Essa maior Aqui E essa aqui Pronto Só isso Aí agora Vamos pegar Aqui ó A O rastinho Que eu falei Ó Já recortei Tudo Tá vendo? E coloca Aqui ó Aí você fala Pode ser Que o gesso mole Pode Tá vendo? Tá jogando assim Por que Tá jogando assim? Porque ele tá mole Aí se eu for tentar Colocar no lugar Certinho Ou colocar Uns pouquinhos Aí pode Que o arranjo Sai do lugar Entendeu? É bom Colocar Essa borrachinha Depois que ele estiver seco Só que Como eu tenho que mostrar A vocês Aí eu tenho que fazer Ele assim Mas eu gosto De fazer E já seco Pronto E tá pronto Ó A outra aqui Tá vendo? E Espero que vocês Tenham gostado Né? É simples Mas fica lindo De uma mesa Tá vendo? Tem dela No meu face Maior Com uma bolacha Que é de 75 Na forma toda Da minha filha Um beijo E até o próximo E até o próximo Tchau Tchau